12 de dezembro é o tricentésimo quadragésimo sétimo dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 19 dias para acabar o ano. Hoje é o Dia Internacional da Criança na Mídia, criado pelo Unicef. Segundo o livro, o Icaniano do Dia a Dia, de Gerina Danues, as vitórias do bem sobre o mal e da luz sobre a escuridão são celebradas anualmente ao pôr do sol nesta data, aproximadamente, com o Festival Zoroastriano do Fogo de Sada. No México, o Festival Religioso Anual de Nossa Senhora de Guadalupe acontece neste dia. Este é o dia sagrado para as deusas Quatlic, Tonantzin e a Madonna Negra.